Guitarra ou violão, um instrumento completamente ibérico, até meio árabe. Tem uma história gozadíssima, vai contar, já saiu na zero hora. Então eu tivesse um acidente, a parafusou várias pernas, várias, todas as que tinha. E aí fosse Havana, e aí a viagem é longa, e ao chegar em Havana um parafuso se soltou e teve de voltar no mesmo avião. É mentira, é verdade ou é disso mesmo? Que bárbaro essa descrição aí. Não, é a minha não, é da imprensa. Olha assim, eu me acidentei no começo do ano, eu tive um ano muito duro esse ano, em relação a essas coisas, a gente nunca acha que essas fatalidades podem acontecer com a gente. Com qualquer pessoa. É, eu me acidentei de carro, aquela coisa de meio de gurizão, bati num murão lá, no muro da Castelo Branco, quebrei a minha perna, e estava bem, enfim, coloquei uma placa de platina. Parei de fazer minhas coisas, diminuiu meu ritmo, eu vinha num ritmo muito acelerado no ano passado. E aí eu já estava bem, em julho eu recebi um convite do governo federal, e daqui do IEM, dos partidos daqui do Rio Grande do Sul, para ir para o 14º Festival Mundial da Juventude dos Estudantes. Era uma coisa assim, fantástica. Lábana, Cuba. Claro, e o festival ia assim em Cuba. Eu sou filho de uma família socialista, assim, né? Minha avó era comunista, tem uma avó que não é mole. Graças a Deus, tu sabes que hoje a gente pode dizer que a minha avó era comunista, e a senhora vó pra lá, porque eu há algum tempo atrás dizia isso, eu era preso, tu ias preso, nós desapareceríamos. É, nós passamos momentos muito difíceis, assim, nessa coisa de... Nós não, o Brasil, para, o que foi o Brasil durante a ditadura? É, não sei. Talvez vocês que tenham 15, 18 anos não saibam, mas o Brasil durante a ditadura, pra artista, vou te contar, né? Cheguei em Cuba, não, assim, ó, eu tive que ir antes da equipe, porque eu ia tocar com o Pablo, lá, com o Pablo Milanês, né? Que é um compositor cubano. E tal, conhecido no Brasil, o Chico Buarque gravou a Yolanda dele e tal, né? Aquelas coisas todas, e eu tinha recebido esse convite, assim, de ir lá cantar na Praça da Revolução. Pra mim, aquilo era o máximo, né? Faz uns 10 anos que eu venho programando em Cuba. E aí, eu fui antes da equipe, levei meu instrumento, meu violão, levei algumas bolsas, algumas coisas que eu queria até dar pra uns amigos meus que estavam lá. Quando chega em Havana? Aí, tá, eu senti aquela coisa, assim, aquele cansaço na perna, né? Eu já tava com a placa de platina na perna e tal, né? Do meu acidente. Quando eu cheguei em Havana, eu caminhei, desci do avião, caminhei uns passinhos, assim, lá no José Martí, no aeroporto de Havana. Aeroporto José Martí. José Martí, aí, que tá, um, nos outros. Caminhei uns passinhos, assim, e senti aquela dor, assim, eu digo, ah, eu não vou mais adiante, porque eu senti que era uma coisa complicada, né? Fui até o hospital e eles constataram lá, um médico famosíssimo, o Rodrigo Álvarez Câmara, que é amigo particular do Fidel e tal, constatou que eu estava com a minha placa de platina quebrada. Eu fui estressando com o peso das coisas que eu estava carregando, né? Que é o carregar a... E aí, volta pro Brasil... Bah, tu não imagina o que é a função. É um horror.